Olha só, o homem que matou uma adolescente de 14 anos no fim de semana em Arasatuba deve ser encaminhado ainda hoje para o CDP de Nova Independência. Jéssica Tabas está em frente ao plantão policial e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia a todos. Que segunda-feira, né? Olha, o dia começou bastante movimentado aqui no plantão policial de Arasatuba porque Daniel Gaspar Barbosa, de 33 anos, o responsável pelo assassinato da adolescente Maria Júlia de Lima Barbassa Mendes, de 14 anos, passou por audiência de custódia hoje cedo e ao longo da tarde deve ser encaminhado para o CDP de Nova Independência. Como a gente inclusive já noticiou aqui no SBT Interior, Casa Grande, esse caso aconteceu no fim de semana na zona leste da cidade. Hoje de manhã a família ainda estava muito abalada com tudo o que aconteceu e a gente conseguiu trocar algumas palavras ali com os irmãos da vítima que disseram em detalhes tudo o que aconteceu, como esse caso aconteceu, viu? Casa Grande, segundo eles, no sábado de manhã, o pai, um dos irmãos e a mãe da adolescente foram trabalhar. Maria Júlia, de 14 anos, ficou dormindo sozinha na casa onde a família mora há 16 anos, quando o Daniel, que morava bem em frente, pulou o muro da casa, foi até o quarto da adolescente e tentou estuprá-la. Ela acordou, claro, assustada, aos gritos, ainda por cima foi esganada por ele e não satisfeito à Casa Grande. O homem, de 33 anos, pegou uma faca e golpeou várias vezes a vítima em diversas partes do corpo, inclusive na região da cabeça, no pescoço, no ombro e também na costela. A vítima, tentando fugir do criminoso, correu e foi parar até na cozinha, mas ela caiu por conta dos ferimentos. A mãe, Casa Grande, que mora, que trabalha em um salão de beleza bem ao lado da casa, escutou um barulho estranho de alguém pulando o muro. Ela, então, resolveu sair ali do salão para ir para casa. Nesse momento, ela viu um homem correndo pela rua. Ela imediatamente entrou na casa dela e encontrou a filha nesse estado, toda ensanguentada, caída no chão da cozinha. Bom, a vítima conseguiu ser socorrida, foi levada para um hospital particular aqui da cidade, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o criminoso fugiu do local do crime bem na hora que tudo isso aconteceu. Ele foi identificado como Daniel, o vizinho que morava em frente, e ele só foi encontrado e preso pela polícia um dia depois, ou seja, na manhã de ontem. Ele, Casa Grande, que inclusive estava foragido desde o ano passado, depois de uma saidinha do Centro de Progressão Penitenciária de Bauru, já tem passagens pela polícia, inclusive por homicídio, por ter matado a ex-mulher também a facadas. Ele disse aos policiais que realmente cometeu esse crime, matou a Maria Júlia, porque ela e a família seriam caguetas. Foi exatamente esse termo que ele usou no depoimento prestado à polícia. Ele teria medo de que a menina e também a família denunciasse que ele estava foragido da polícia, por isso, então, ele resolveu entrar dentro da casa e acabar efetuando, fazendo essa brutalidade com o adolescente de 14 anos. Mas os irmãos, Casa Grande, conversando com a gente hoje de manhã, disseram que a história não foi bem essa. Possivelmente, Maria Júlia, dias antes, foi abusada verbalmente por este homem. Ele, então, decidiu entrar na casa e terminar o trabalho. Eu volto com você. Tá certo, Jéssica. É uma história que chocou toda a região durante todo o fim de semana. Foi assunto aí nos principais portais de notícia, inclusive no nosso SBT Interior.com e também nas redes sociais. A gente está trazendo agora os detalhes para você. Obrigado pelas informações ao vivo de Aracatuba.